Olá galera, estamos aí na loja onde tem milhares de milhares de calças, como o São Boa, o Senhor do Cataíno, calças lindas, a partir de R$39,00 galera, para você comprar e vender para o Brasil, dá uma olhada, essas calças aqui lá em Paranaguá custam R$200,00, R$100,00 no mínimo, R$100,00 em Paranaguá, e aqui R$39,00, então dá para comprar de punhado aqui e levar para vender lá, pessoal, olha que legal, dá uma olhada, olha os shorts aqui, os shorts R$39,00, e a gente está mostrando aí pessoal, porque a gente gosta de mostrar mesmo, dá uma olhada aí, Santa Catarina, Brusque, o nome da loja aqui é Atacado de Brusque, e o nome é um V, Atacado de Dinho, não vai? Gente, eu tento ligar com a minha filha, para mim comprar uma calça para ela, ela não está gorda, calcula o número dela, eu não sei o número dela, ela tem uma cintura mais rinda do que ela é minha, eu acho, é? E eu não consigo falar com ela, eu queria levar umas calças e dizer para ela, ela tem uma cintura mais rinda do que ela é minha, se não der certo, vende, é novinha, número 40, leva um número 40, se não servir, pode ser 40, até 42, né? 42, não sei se não é, se não der certo, vende no Face, é bem novinha, não consegue vender, está certo? Leva igual, leva igual, né? Acula 42, ela tem uma cintura mais rinda do que ela é minha, ela tem uma cintura mais ou menos assim, eu não sei que número que essa calça. Não, ela está maior que isso aí. Ela está maior? Sim. Tem uns 40, 42, eu acho. Eu não sei se feminino, a masculina muda o número também, é diferente? Aí complicou, já saltei fora, não sei mais, não está mais do que quem falou. Então galera, estamos mostrando aqui, fiz aí muitos modelitos, muitos manequins, né? São milhares aí de... e aqui o preço é camarada, precisamos comprar na loja, né? Bacana aqui, não vamos mostrar as moças aí, né? Nossa, desculpa, o número que você deve? Número com a venda? É, de calça. 44, você vai aparecer para tua mãe, pode? Vai aparecer para a mãe. Vai aparecer para a mãe. Manda um oi para a sua mãe. Oi, gente. Como é o nome dela? Como é o nome dela? É Divânia. Divânia. É Divânia. Tá, tá aí a moça mandando um alô para a mãe, né? Mãe é filho para a gente. Olha aí, pessoal, aqui é o lugar de comprar jeans. Muito bom, muito bom. Tem tudo, tudo, tudo aqui é da fábrica, tá, pessoal? Então galera, a gente continua aqui na frente do atacadão do jeans. Vamos dar uma olhadinha para dentro da loja aqui, né? Muito legal. É uma loja bem chique. Tem um pouco de tudo. E a gente vai dar a moça chegar aqui para a gente mostrar. Os preços aqui são fantásticos, preços bons. No atacado, R$29,00 por festa. Pessoal, o preço aqui deles é muito legal. Dá para comprar para revender mesmo. Olha aí, já resolveu? Já, né? Tem tudo R$36,00 lá, daí. Acabou a rola um pouquinho mais hoje, né? Acho que tem que ser R$40,00. R$40,00. R$40,00 mais ou menos. Então galera, já está resolvido os números. Parece que deu certo agora. Agora parece que dá para se entender. R$36,00. 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 Aqui tem para todo mundo, para todos os gostos, né pessoal? Você pode ficar à vontade aqui nessa loja. Muito legal. O pessoal também aqui é muito bacana. Comprando a calça. Começou a achar a calça que ela quer. Ela sou uma moça pernambucana aqui, galera. Ela estava com vergonha no começo, agora já não está mais não. Ela já aproveitou mandar um oi para a mãe dela, né? Mas a sua mãe está lá no Pernambuco? Não, está em Pernambuco. Está lá em Pernambuco? Que lugar lá? No Recife. Recife. É, o estado, né? Uma cidade de Cabo de Santo Agostinho. Santo Agostinho? É, Cabo de Santo Agostinho. Então, você tem que ver no Pernambuco. A gente vai ir para lá, viu moça? É bom lá. Nós vamos lá para a sua cidade também. É, a gente tem que conhecer o Recife, né? A gente tem que conhecer o Pernambuco e todos esses lugares bacanas lá, né? Ela é pernambucana. E aqui está as mulheres vendo as roupas, né? Achando a peça preferida, qual é que ela quer comprar, né? Parece que vai comprar três calças. É capaz até de eu comprar uma para mim, porque acho que precisa, né? Você vai comprar uma para você também, amor? Eu? Não? Não. Não, não. Tem sim. Tem, olha que tem. Olha que tem. Será que serve um Charles? Certo. Parece um pouquinho larga em cima. Mais larga? O Charles é fininho. Eu achei que a risca não foi fininho. Não, ele tem uma cinturinha de nada. Eu tenho que ser a trinca e colada. Eu tenho que ser a trinca e colada. Não? Eu achei que o Charles é fininho. Não, pode ser que seja essa, né? É 36, né? 36, então leva essa. É a partir de quantas peças que tem preço de atacado? A partir de 6 peças aqui. 6 peças? Sim. A partir de 6? Sim. Aí já é preço de atacado. Olha, dá 10% de desconto no dinheiro. Olha aí. Já melhora, né? Olha as duas. As duas são bonitas. Qualquer coisa leva as duas. Esse modelo é mais legal, né? Não tem aqui fundo muito grande, parece mais legal. Esse modelo é mais legal. Também? Você assistindo a gravar aqui no outro? Não, não. Eu falo pelo fundo. E? Você se liga? Então, vai dar essa. Agora vamos lá para as meninas. É vida de youtuber, galera. É assim mesmo. Gravando por tudo. Agora está vendo roupa para as meninas, né? As meninas mais complicadinhas, me parece. É mais fácil quando a pessoa está junto, né? Já olha, já gosta. Você comprar para outras pessoas não é muito fácil. E aí, galera? Hoje? Hoje, se a roupa for assim, toda rasgadinha, ele fica infeliz. Mas, no meu tempo, no nosso tempo, né? Se aparecesse em casa com uma calça rasgada assim, a mãe já cortava e colocava um remendo. Mudava tudo. Olha o jeito que é isso. É uma diferença do nosso tempo, né, pessoal? Ela vai rasgar mais. Essa calça é para a Paloma, galera. Aquela menina lá que está ficando famosa sem aparecer. Vocês sabem quem é, né? Ela vai ser modelo, tá, pessoal? Ela está estudando para se formar estilista. É o sonho dela. Ela tem projetos. Ela está no canal, vai aparecer um pouquinho. Ela é muito envergonhada. Ela está lá. Ela é envergonhada. Ela está lá no canal. Eu vejo uma viagem. Eu ia achar ela em alguns lugares. Será que é essa que serve na Ju? A Ju também é magrela, né? Ela é de 36, mas eu acho que essa que serve nela. É mais ou menos. Ela é bem pequenininha. Mas, olha aí, mais ou menos. Pelo que eu vejo. E o preço aqui é fantástico, pessoal. O que mais importa aqui é que o preço é bom. É, a gente já veio de longe, né? O jardineiro ali também, então. Aqui compensa você comprar e revender na sua cidade. Você está montando a sua loja aí pelo litoral, do Paraná, outros lugares mais longe aí. Não é preciso para São Paulo comprar, não. Dá para comprar aqui mesmo. O preço aqui é bom. Não precisa para São Paulo, né? Aqui em Santa Catarina não tem food, gente. Não precisa para a gasolina aqui está melhor. A minha? A mais bonita que ela. Deixa eu filmar ele aqui, pessoal. Agora ele vai ter que achar uma calça para ele, gente. Eu escolhi a minha calça? Sim. Obrigado. Vou achar uma toda rasgada. A calça não tem masculina? Eu não gosto. Se me der uma calça rasgada e a cor mandava dar um remendo. Vamos remendar porque não gosta. Vamos ver a temperatura. Onde que tem? Vamos colocar uma pinta. Vamos lá. O pessoal está meio no meio da loja e agora ele vai escolher. Agora ele vai ter que escolher a calça dele. Eu escolhi a minha? Ah, tá. Omeração? Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Aqui nessa forcinha. Mostra. Bonita é, mas não serve. Vamos ver o outro. Bom, nesses modelos aqui, os dois são todos mais tipos aqui. E essa aqui é R$19,99. Tá. E esse aqui é R$19,99. Não, não serve. Não serve por cinco anos. E esse aqui é R$19,99. Não serve. Não serve. Aqui é o outro palco. Não serve para ele. Como o suficiente. Vantagem de comprar calça para o homem, que ele só olha e está pronto. Já vai, não é? Não precisa provar nada. É como eu falei esses dias. Um homem bem vestido fica bonitão, mas... Se tiver camisa, já parece um macaco, falei, né? Nem no vídeo. Só que, como eu falei, dizem que o homem veio do macaco mesmo, então não fica feio, né? O macaco também é bonitinho, não é? É... É bonito aí, gente. Não vale muito, hein, Val? Vai ser complicado. Olha, meio que rasgadinha. Só um detalhezinho, não é rasgado. Olha o detalhezinho dela. Eu vou ver todas as calças e não vou achar uma. Vai! Olha isso aqui. Acontece que são tudo... Tu não gosta de encostar cola? São tudo meio igual, né? É, com a escura melhor. Vamos ver que eu gostei. Para nós, quanto mais escura, melhor. Porque a gente... As vezes... São bem as escuras. São bem as escuras do maco dele que ele faz. É, veja aí. Será que isso aqui está legal? É da cor da tua. Calça de homem é tudo feia. Isso que é o pior. Não tem calça bonita para homem, não tem? Homem não tem como se arrumar. Ele já é feio para o maco desse. É difícil. É, mas essa daí... Se serve para você. É 49. Quanto? Mais escura. Mais escura? Vamos ver essa aqui. Ela diz que mais escura. Deixa a gente ter ruim essa máscara, né? Porra. Então essa aqui é de R$ 79,99. E essa é quanto? Da Ivo, só pegou. A tarifa também, R$ 79,99. Pelo preço não é o problema. Entre aquela e essa daí eu prefiro essa. Essa? Eu, na minha opinião, né? Ele vai comprar um pratinho? Não. Vou ver se eu, talvez, eu ache um calção para mim. Tá bom, moça. Então vai essa aqui. Deixa eu ver se serve. Olha como é que o homem prova. Olha só. Homem não tem bunda nem barriga. Aqui, né? Não, aqui ó. Homem não tem bunda nem barriga. Coloca bem no umbigo e no meio da coluna. Se um lado é dessa largura, o outro lado do corpo tem a mesma largura. Se deu certo em vivo até no meio da coluna, pode vestir a calça. Pronto. É, viu? Homem não tem bunda nem perna. Ela foi lá na minha terra. Homem não tem bunda, não tem perna nem barriga, né? Lá na minha terra, a gente pede mais do seu pescoço. É? É. Aí a gente deu certo e não fez tudo aqui. Vocês sabem onde é a terra dela? Pernambuco. Recife. É Recife? Recife. O estado, mas a cidade mesmo é Cabo Santo Agostinho. Cabo Santo Agostinho. Cabo Santo Agostinho. Um dia nós vai passar lá. Nós vamos pra lá. Nós vamos. Nós vamos de motorhome. Você acompanha no canal aí, tá? Olha, vou pegar. Você não esquece. Minha casa é a estrada. Claro. Contenta, gente. Tem que levar em marcar botoas ou não? Bom, agora é só pagar, né? Agora é só vai pra parte de pagar. Já escolheu tudo, mãe? Olha, o número 7, 7, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. E até 48. Agora ela vai procurar um shorts pra ela. Não, não. Ali é mulher de casa, não. Mulher já é mais diferente. Olha o tamanho da bunda. Quando fala de bunda, é mulher. Então daí o homem não tem bunda, não tem perna, não tem nada. Uns fala bumbum, né? Pra não ficar feio. Isso é pra quê? Pra mim, mas é... Mas tá mais cara que as calças. Ela já reclamou do preço ali, ó. Pô, mas tu já tá comprando umas quantas. Vai acabar virando pra ser atacado. Não, não é. Dois. 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 É a casa marca. Não. Ah, tá. Ó, gente. Parece que não vamos ter vantagem, não. Aí é de calça, né? Tá com uma raça. Não, não. Tem blusinha. Tem blusinha. Essa aqui falou que o nosso filho é complicado pra achar roupa, mas ela também é. Tem blusinha. Tem blusinha. Tem blusinha. Tem blusinha. Tem blusinha. É só isso mesmo? Então pode encerrar o vídeo? Beleza. Galera, vou encerrar o vídeo. Tchau, moça. Tchau. Até o próximo, galera. Até mais. Tchau. Fui. Tchau, tchau.